Para meu amor de me criticar Não vê que eu estou a te amar Minha vida inteira foi pensar em ti Você, com seus problemas, dilema, frequência De ter na sua cabeça que eu sou o cara ridículo Que nunca me amou, que nunca vai me amar Eu sei, um dia vou te deixar E quem sabe você vai me procurar, me pedir perdão E tudo que eu faço é tentar te esquecer Um dia você não vai me ver na sua frente Estarei bem longe Não darei nenhuma satisfação a você Chega de falar, saia perto de mim Chega de falar, saia de perto de mim Madrugada é igual às outras com tanto frio Estou sempre no desafio de ficar sem teu corpo Ao meu olho e tudo é só Lembrança de um dia que eu fiquei alegremente Ao teu lado e você está fazendo tudo Como um tempestade, um pouco d'água e tudo O que eu quero é ver você sair da minha frente Me abandonar, me dar o fora Vá pra puta que pariu, eu não estou aqui Pra ouvir teus lamentos Me ridicularizando e pico Com toda minha tristeza e mil lembranças Melhor ficar só Do que mal acompanhado Vá pro inferno Vá pro inferno Me deixe em paz Já não, já não Te quero mais Eu já não, eu já não Apesar de te amar Sofrer só é melhor Do que você aqui só Me ridicularizando Com palavras sujas